...de 1992, se tornou repórter. Uma das principais características dos botos é a docilidade. Durante todo o dia e até mesmo a noite, eles vêm até a margem do lago e brincam sem medo com as pessoas. Profissional brilhante, ele participou de todas as grandes coberturas na história recente de Minas. Com seu jeito sério, de fala calma, porém firme, dava notícia à credibilidade que só é capaz de dar alguém que sabe muito bem o que faz. Por causa das obras, a seleção de pacientes vai ter que ser bem mais rigorosa a partir do dia 2 de janeiro. A caminhada de sucesso pela reportagem trouxe Arthur para os estúdios da TV Globo Minas. Foram mais de 20 anos como apresentador. Desta bancada, Arthur entrava ao vivo todos os dias na hora do almoço em nossas casas. Mas, naturalmente, acabou se tornando um pouco íntimo dos telespectadores. Boa tarde, meio-dia e dois minutos. O Globocop sobrevou o bairro Santa Maria, na região oeste da capital. Boa tarde a todos. Até amanhã. Uma boa noite a todos e um belíssimo domingo. Tchau. Arthur apresentou o Bom Dia Minas e o MGTV Primeira Edição. Não foi há tanto tempo assim, mas os anos da repressão, a luta pela democracia e pela anistia são momentos da história do Brasil ameaçados pela fraca memória nacional. Alagamentos, estragos, pânico. As obras prometidas há anos para prevenção de enchentes na capital parecem não sair mesmo das promessas. Em 1998, além da bancada, ele assumiu a chefia do telejornal. Nos últimos anos, dividindo a apresentação com Isabela Scalabrine, Arthur era um defensor do jornalismo comunitário. Principalmente, energia humana da boa gente da favela. A previsão é que o planejamento da obra seja concluído até fim de 2015. O planejamento. A falta de respeito para os passageiros que dependem do transporte coletivo na região metropolitana será feito agora um estudo do terreno para que se defina então a medida a ser tomada. Tomara que não demore, né? Arthur Almeida ganhou destaque pelos editoriais de opinião forte. Até lá os moradores que pagam seus impostos para a contagem e votam em contagem continuam na incerteza sobre o próprio endereço. Traduzido, continuamos nos papéis e nas promessas. Eternas promessas. E fica a pergunta, né? Depois de tantos dramas, tragédias que a gente vê com frequência no anel, e a Copa de 2014, será que a gente vai passar essa vergonha? Porque é uma vergonha isso aí. É verdade. Nos últimos anos, ainda mediou debates eleitorais no interior do Estado e também na capital. O debate será baseado em perguntas entre os candidatos que esperamos sejam sobre programas de governo e questões importantes para a cidade e para o eleitor. Mas a descontração também era característica marcante do trabalho dele. Está chegando a hora de a gente saber quem serão os finalistas do campeonato. Quem vai? Não vou arriscar, né? Não vou arriscar, né? Não vou arriscar. Aqui venço melhor. Exatamente. Arthur aprendeu tudinho, hein? Tudinho. Fiquei preocupado. Quer dizer, não pode trocar o levedo pela cerveja. Com certeza? Com certeza. Ela me garantiu. Então tá bom. Obrigado às duas. Boa tarde, viu? Hoje a cadeira vazia é o retrato da notícia que não nos preparamos pra dar. Foi um dia difícil pra nós da TV Globo Minas. A redação está triste e abraça os telespectadores e a família do Arthur, que era casado, e deixa três filhas. Uma delas jornalista, como o pai e o avô. O Arthur está sendo liberado do Instituto Médico Legal, agora de manhã, em Lisboa, para Belo Horizonte. Não tem previsão para o dia e hora do Arthur. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. Ainda não se sabe o motivo. Mensagem com o Sondolenses não para de chegar pelos jornalistas, a colega de trabalho. A Associação de Magistrados Mineiros também lançou uma nota dizendo que ele é um profissional dedicado. A Câmara Municipal de Belo Horizonte se solidarizou com a família, com os colegas da TV Globo Minas pela perda irreparável, que deixou uma lacuna de caráter, estímulo e competência na empresa menina. O arcebispo metropolitano Dom Valmour disse também que a morte repentina de Arthur Almeida sentiu no coração uma tristeza, também a tristeza de suas filhas, esposa e familiares. Um homem bom, competente, que trabalhava sempre para o bem, para a verdade e para a justiça. Bom, obrigado a todos, a TV do povo a gente se enluta aqui.